Pecuária em Foco Mais uma vez o Nelor Eringer movimentou a Fazenda Paraíso em Vila Velha no Espírito Santo Para oferecer a pecuaristas de todo o Brasil a oportunidade de adquirir animais Que levam precocidade, funcionalidade e avanço na produtividade Estamos sempre trabalhando tentando melhorar, ano após ano Estamos no sexto ano do nosso leilão aqui É uma satisfação imensa poder receber todos os nossos amigos Não nos chamam de cliente, quem está aqui realmente são amigos nossos A gente fica muito feliz em poder recebê-los aqui E poder ofertar o que nós temos de melhor todo ano para eles A genética realmente vem melhorando a cada ano A gente fica muito satisfeito em poder melhorar junto e contribuir para a pecuária nacional Nós estamos produzindo touros realmente de ponta São touros com avaliação genética Tanto pelo PMGZ como também pela cia do melhoramento Passam com a febrilidade enorme Nós não supertratamos animal nenhum Nós queremos fornecer um animal que esteja apto a cobrir Produzir bezerros de qualidade E que esteja no peso adequado, ideal para chegar na fazenda dos nossos clientes E começar a trabalhar imediatamente E queremos contribuir para a pecuária nacional E mais ainda, fazer com que nossos clientes sempre tenham sucesso Passaram pelo leilão de reprodutores erínger Mais de 500 pessoas Entre eles, novos visitantes E pecuaristas que já provaram a qualidade genética da erínger E por isso sempre voltam Para adquirir novos animais Rapaz, eu tenho muito bezerro esse ano Inclusive, dá até dó de você ver meus touros Porque hoje eles estão acabados Mas inclusive eles estão trabalhando Então se eles estão trabalhando, eu tenho bezerro São bois muito bons Que trabalham muito Não é boi muito pesado Que corre atrás do produto Eu preciso de bezerro Eu preciso de bezerro Então eu tenho que correr atrás de boi bom E o touro erínger Para mim é um dos melhores touros Que nós já tivemos na fazenda Agora as fêmeas são excelentes Inclusive as fêmeas Do gado erínger As bezerras estão separando Para poder a gente ter um plantel Daqui a um ano, dois anos Aí das melhores vacas Que a gente já teve Estou levando precocidade Carcaça Estou levando Genética, melhor Todo mundo quer comprar meu gado Todo mundo quer meus bezerros Agora eu não sei por que O bezerro meu está desmamando hoje Com oito arroba Sete e meia, oito arroba As fêmeas chegam a pesar sete e meia Eu nunca vi um negócio desse E a gente só está melhorando A qualidade do gado Cada ano vai melhorar mais Nós usamos a genética da erínger Já há alguns anos É o terceiro leilão Que nós participamos Além dos leilões virtuais Que a gente participa Pelo canal O gado da erínger É excepcional Eles são extremamente profissionais Um gado de alta qualidade Genética excepcional E nós estamos usando já Há alguns anos Com bastante sucesso É um gado que adapta fácil Ao sistema de pastagem nosso A genética A qualidade é excelente E a gente tira produtos muito bons Do gado da erínger Com mais de 3 milhões de faturamento E animais comercializados Para todas as regiões brasileiras Este é apenas um dos remates Que o Nelor erínger promove Para dissipar esta genética De alta eficiência A fazenda também está sempre De porteiras abertas Para todos aqueles Que queiram realizar Uma pecuária moderna E produtiva E procurem por exemplares De eficiência Ou então Só queiram informações E exemplos De como produzir Com qualidade Pecuária em foco E aí E aí E aí